Letícia tem 34 anos, é mãe de três crianças, uma menina de 5 anos, outra de 4 e um menino de 15, todos com um transtorno do espectro autista. Há um ano descobriu o seu diagnóstico de autismo. Porque foi bem pesado, né? Bem pesado o diagnóstico dos três e mais o meu, porque tanto o familiar quanto pela parte do pai, porque o pai descobriu o autismo dele também, e é da mãe, então foi um baque, foi um baque para todos nós. Hoje, Letícia e a família fazem parte da GAOFA, associação, grupo de apoio e orientação às famílias autistas de Alvorada. É lá que a gente busca refúgio, é lá onde a gente chora, é onde a gente desabafa, é onde a gente busca os direitos juntos dos nossos filhos, porque é lá onde uma auxilia a outra. Se não fosse a GAOFA, eu acho que eu estava perdida. Criada em junho de 2017, a Associação Sem Fins Lucrativos acolhe, apoia e orienta as famílias com integrantes que têm o transtorno do espectro autista. No ano passado, de acordo com a Secretaria Estadual de Assistência Social, mais de 9.500 pessoas solicitaram a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a Cipteia. 73% deles são crianças de até 10 anos de idade. Nós iniciamos em 2017, aqui no município, sendo um grupo. Primeiramente, eu montei um grupo, então, de WhatsApp, para ajudar as mães nesse mesmo trabalho. É a dificuldade que eu vinha enfrentando e o que eu estava aprendendo também para ajudar outras mães. Há sete anos, a caminhada de conscientização do autismo reúne cerca de 320 famílias para viabilizar o tema do transtorno do espectro autista, colocando em pauta a inclusão social e o respeito às pessoas com autismo. Estar nessa caminhada, estar nesse momento aqui, com todas essas famílias, é muito importante. A gente precisa ser visto. O município precisa ver que não é uma ou duas famílias que estão à frente disso. São centenas de famílias e que essas famílias precisam de acolhimento. A gente precisa hoje de políticas públicas que envolvam o autista. Visibilidade e inclusão. Essas duas palavras traduzem o que a pessoa com autismo precisa. O respeito, que é o que a gente não tem. Eu acho que a maioria dos pais, eles precisam ensinar desde a escola, né, que o ser diferente é normal. O respeito é o principal. E é isso que a gente busca. A gente quer um pouquinho de dignidade, a gente quer deixar de ser invisível e os direitos dos nossos filhos serem respeitados. Os nossos direitos serem respeitados. O Abril Azul tem o objetivo de envolver toda a comunidade nas causas que incluem o TEA, buscando uma sociedade mais consciente, menos preconceituosa e mais inclusiva.